Adorei as almas, almas me atenderam Me atenderam mesmo, misi, viu? Tem mega promoção Adorei as almas na Rede Lojas Casa do Cigano Tudo pro seu preto feio Tudo pra sua preta véia Baratinho, baratinho pra azul sem, viu? Vem comigo e confira as mega saraval Oferta a chebre que tem As almas É o quê, o quê, o quê, o quê? É o tema de tá boa E ó, ó, ó Tá boa, né, moço? Trinta e nove e noventa e nove Cada um fardão Com um, dois, três, três, dez Por tu cento e oitenta e nove É barato, eu adorei as almas Eu adorei as esteiras Eu adorei tudo e tudo muito barato Casa do Cigano É, bengala Dos preto vem e das preta Vemes e foi muito barato Preçou e colheu É só vinte e nove e noventa e nove, mesifio É barato, é pequenininho É da casa do ciganinho É, mesifio, olha só Tem rosário com vários mistérios Tem as lágrimas de Nossa Senhora Tem as guia Tudo pro seu preto velho Passou a preta velha Fica aí, ó, bonzinho, bonzinho, bonzinho Com vinte por cento de discos É isso mesmo, o cigano Tá doidão, tá doidão É vinte por cento de discos Viu, adorei as almas Do sofrimento E vão de canta a canta Preto velho Senta no toco E faz o sinal da cruz É isso mesmo, é toco É o banquinho de preto velho Sem gaveta só Trinta e nove e noventa e nove E levando o de montão Acima de dez banco Fica vinte e nove e noventa e nove E tu ganha até Ronaldo É muito barato, é promoção Adorei as almas dos preto velho Pra ficar bonzinho, bonzinho, mizinho Fica vinte e 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 vinte Ou dois por quinze reais E olha só Quanto mais cê compra Mais fumo cê leva E cadê o preto velho cigano? Achou! É isso mesmo galera, olha só Tem conjunto pras preta velho PMG GG pros preto velho também E é muito mais barato Pras preta velho Quatro peças Por cento e sessenta e nove e noventa e nove É isso mesmo Pros preto velho Três peças Por cento e dezenove e noventa e nove Eu não acredito É muito barato É só Ah nas casas Não as casas do cigano Ou a chebra E pro mizinho Tomar um cafezinho Tomar um vinhozinho Pro preto velho A preta velho Ficar feliz Feliz Caneca de água Tá só Dezenove e noventa e nove Tá muito barato É dezenove e noventa e nove Só na Rede Lógica Cigano Adorei as almas Chegou agora Quer falar com o pai velho? Vem agora Viu aí? Viu aí? Viu aí galera? É mega promoção Adorei as almas Na Rede Lógica Casa do Cigano Tô te esperando Olha o Pronto Tenho! Tchau No Achei Música Legenda por Sônia Ruberti